E agora eu vou trazer aqui uma informação que populares agridem suspeito, ó aí, rapaz, de assediar mulheres na zona sul de Terezina. Esse Brad Pitt seria conhecido da família e mora na região. Ele pegou uma cadeira, olha aí, Sandoval, o que foi que ele fez? Deixa eu contar pra vocês. Ele pegou uma cadeira para observar a moradora da casa tomando banho. Nada mais, nada menos, o marido da vítima, pã, chega. E os vizinhos foram alertados para dar aquele trato nele, né, para botar o bichinho para tomar banho também. Nós vamos conferir o depoimento do marido dessa mulher que sofreu esse assédio na zona sul. Vamos conferir aí esse vídeo então, vamos lá. Policiais militares foram acionados para virem até aqui, no bairro Irmã Dulce, zona sul de Terezina, para prender o conhecido como Paradão da Irmã Dulce. Tudo aconteceu quando o rapaz foi convidado por um tio para passar alguns dias na residência dele. O rapaz veio também de um bairro aqui da zona sul, com problemas, passagens pela polícia. Aí ele disse, meu sobrinho vem para cá, vamos se resolver na vida, vá ser um trabalhador. Só que quando ele chegou dentro de casa, o taradão, olha só, estava olhando a própria tia pelada. Eu estava em casa, minha esposa me chamou. Valdemir, quem que está bem aqui? Aí ele falou, rapaz, não sei. Aí eu falei, minha menina pequenininha, tem nove anos, falou, senão era o Micael que estava aqui, papai. Ele veio correndo lá para cá. Você é a esposa pelada, ele... Depois disso, ele ainda subiu no muro do vizinho para ver a vizinha pelada também. Aí a população não contou outra. Foi lá e linchou. Batou pra caramba do taradão que foi preciso ir parar no hospital de urgência de Terezinha. E se não fossem os policiais, com certeza o taradão já poderia até mesmo estar aí morto, já que a população se revoltou. Entarado, né? Foi sem vergonha. E aí a população aqui não perdoou hoje? Aqui não perdoou não mesmo. E aí vocês pegaram ele hoje? Eu... E nem o tio dele aqui também não concordou com ele também? Ele levou um ataque aqui? Eu porque não estava aqui na hora, porque eu trabalho e chego tarde. Eu com um monstro de casa e não sabia. E podia até pegar ela sozinha uma noite, até matar ela, né? Pelo menos minha filha também, que ele passou o dia todo dentro da minha casa ali. imagens que foram cedidas pela própria polícia, revoltados com esse homem que teve aí o seu corpo bastante machucado, principalmente na cabeça. E aí E aí